Ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Controladoria Geral da União falou sobre o sigilo de documentos públicos para garantir mais transparência no acesso à informação. Nós teremos 302 unidades que podem fazer análise do sigilo num primeiro momento. Se há uma restrição de acesso determinada por uma dessas unidades, você pode fazer um recurso ao próprio ministério, ao gabinete do ministro e ainda assim, se também houver uma restrição de acesso, pode ser feito um recurso a nós da Controladoria Geral da União. A transparência é um valor, a publicidade é um valor e o sigilo é uma exceção. Esse próprio aumento da transparência tem um impacto positivo sobre a prevenção à corrupção.